Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, dia 6 de janeiro. Bom, antes de mais nada, me desculpem, pois ontem... Ok, ok. Bom gente, achei que agora está tudo ok aqui. Antes de mais nada, me desculpem por ontem, mas pelo Brasil afora aí, chuvas, né, chuvas. E ontem aqui não foi diferente, em Londrina choveu barbaridade e tive queda de luz aqui na minha casa. Na empresa não, a empresa, a energia, estava tudo ok. E aqui em casa, eu estava aqui em casa, a energia caiu, não deu para voltar para a empresa, muita chuva aí, e acabamos não fazendo o encontro de ontem, dia 5 de janeiro, ok? Vamos então iniciar o encontro de hoje, olhando alguns papéis, papéis que nós estávamos de olho, que estamos de olho, começando aqui pelo Ibovespa. Então, está lá na região de resistência, né, um candle de hoje indefinido, bem indefinido. Não tem muito o que fazer ainda. E olhando o Ibovespa, a gente percebe, como eu já mostrei para vocês aqui, fiz um vídeo anteontem falando do assunto. O que me deixa um pouquinho animado, mas que não é motivo de soltar rojão e nem sair comprando feito um maluco. Mas o que me deixa um pouquinho animado é ver o Ibovespa fazendo fundos ascendentes. Pelo menos os fundos aqui estão sendo ascendentes. Os topos estão sendo no mesmo lugar, né, mas pelo menos os fundos estão sendo ascendentes. Então, assim, o que nos deixa, assim, como eu disse, não é motivo para soltar rojão e nem para sair comprando ações feitas um maluco. Mas o que nos deixa, então, aqui, um viés de alta, acreditando no rompimento dessa resistência, ok? Acreditando no rompimento dessa resistência, dos 60 mil pontos. Se isso acontecer, 60 mil pontos vai ser lindo, vai ser ótimo. Acredito eu que teremos um 2012 bem interessante com o Ibovespa acima de 60 mil pontos, ok? Indo poder testar lá a casa dos 70 mil pontos e o mercado subir bastante. A gente vê boas altas aí, bons movimentos no mercado. É gostoso ver o mercado subindo porque, vamos dizer assim, a maioria ganha, né, pois a maioria trabalha com o mercado em alta, não sabe trabalhar com o mercado caindo, não consegue ganhar dinheiro com o mercado em queda. Então, estamos torcendo para que isso aconteça, ok? Muito bem, vamos lá, então. Bom, gente, o Edmilson está fazendo uma pergunta sobre o e-book que eu fiz. Eu demorei um pouquinho que eu estou aqui no ponto frio tentando comprar um ar-condicionado e não estou conseguindo finalizar minha compra aqui. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui o Facebook da Equipe Trader. Só para vocês verem aqui. Pessoal, é só entrar no Facebook da Equipe Trader, facebook.com.br equipe trader e curtir a fanpage. Cliquem aqui, ó, ganhe uma coletânea, estão vendo? E vão seguindo as instruções que tem aqui nesse menuzinho para vocês receberem o e-book, ok? Gente, não é DVD, é um e-book. Outro dia mandaram e-mail para mim, Osney, eu fui nos correios. Para ver se tinha chegado o meu manual, eu curti a fanpage da Equipe Trader no Facebook e não tem nada nos correios. O que aconteceu? Isso aqui é um e-book, vocês vão receber por e-mail, tá bom? Então é só curtir aqui a fanpage da Equipe Trader, tá joia? Ah, antes de a gente começar as nossas análises, quero falar de uma novidade para vocês. Não sei se vocês lembram, mas no finalzinho de 2011, eu pedi a todos vocês que me mandassem e-mails, ok? Falando assim, Osney, eu já opero na corretora Rico. Osney, eu ainda não opero na corretora Rico. Aqueles que já operam, falar dos pontos positivos e dos pontos negativos. Aqueles que ainda não operavam, falar para a gente o porquê não opera. Osney não opera por causa disso, não opera por causa daquilo. Ok? Pedi isso várias e várias vezes, recebi mais ou menos uns mil e-mails, sem brincadeira. Recebi uns mil e-mails, tanto daqueles que já operam, como daqueles que não operam, dizendo os pontos positivos, pontos negativos e aqueles que não operam, dizendo por que ainda não operam. Muito bem. Eu fiz um levantamento, pegamos todos esses e-mails, fizemos um levantamento e em dezembro levamos até a diretoria da corretora. Ok? Então, agora 2012, muitos dos pedidos de vocês, daqueles que falaram, eu não opero ainda por causa disso, eu não opero ainda por causa daquilo ou outro, ou aqueles que deram os pontos positivos e os pontos negativos, muita coisa vai ser implementada, muita coisa vai ser mudada para melhorar. Ok? Então, hoje, hoje, está entrando no ar o Stop Móvel, que foi uma das coisas que mais pediram para a gente por e-mail. Stop Móvel. Stop Start. Osney, o que é isso? Eu não uso. No nosso método, nós não utilizamos Stop Móvel nem Start Móvel. Não utilizo. Só que um monte de gente mandou e-mail pedindo Stop Móvel e Start Móvel. Então, isso mostra a nossa força dentro da corretora Rico. E também agradeço a todos vocês que mandaram os e-mails e participaram dessa enquete, porque os pedidos estão sendo atendidos. E mais novidades estão vindo por aí. Ok? Redução de corretagem. Ok? Tanto para ações como para mini-contrato. Já estão vindo alguns planos de corretagem. Então, bastante coisa que vocês pediram. A gente chegou até eles, nós chegamos até eles. E repassamos as informações e nós estamos sendo atendidos. Isso mostra também a credibilidade que a Equipe Trader tem, o peso que a Equipe Trader tem também no mercado. Ok? Então, vejam só. Quem opera com a Rico já está recebendo essa informação. Logo quando abre o site aqui, já está escrito lá, novidades, Stop Móvel no Home Broker. Então, já tem algumas informações aqui. A partir de sexta-feira, dia 6, você conta com mais uma funcionalidade no Home Broker. Stop Móvel e Start Móvel. Para começar a usar, basta acessar a opção Comprar Start Móvel ou Vender Stop Móvel no Home Broker. E pessoal, tem mais novidades. Conforme forem sendo lançadas essas novidades, então, vocês vão ficar sabendo, vocês vão usufruir. Eu não uso Stop Móvel e não uso Start. Vou repetir. Eu não uso Stop Móvel nem Start Móvel. Eu utilizo Stop e Start, mas Móvel não. Mas como muitos de vocês pediram, está aí. Vocês foram atendidos. Acredito eu que o próximo passo vai ser redução em algumas margens de alguns contratos. Eu não posso dizer o que, porque de repente não sai e depois eu acabo tomando bronca. Mas vai ter redução em algumas coisas, melhorias. Tá ok? Então, eu agradeço a todos vocês e é mais uma conquista nossa. Tá certo? Então, vamos ficar esperto. E quem não opera ainda, gente, aproveite. Só não esqueça de indicar a Equipe Trader. Entra aqui no nosso site. Veja lá as condições que hoje nós já temos. Vai melhorar as condições. Muita coisa. Só não esqueçam de indicar a Equipe Trader. Vem aqui, cliquem em Abra Sua Conta. Depois de clicar no menu Corretora de Valores, abra sua conta. E não esqueça de indicar a Equipe Trader. Não esqueçam disso. Tá ok? E daí, fazendo a primeira operação, ganha um DVD da Equipe Trader. Fez a primeira operação, não é sorteio, já ganha um DVD. Não esqueça de nos indicar para que você possa ganhar o DVD e para que você possa ser atendido por nossa equipe de atendimento. Eu perdi um tempinho mais hoje falando sobre isso, justamente por essa nova ferramenta. Que é uma novidade. Ok? Mas vamos lá. Teremos mais novidades. Podem ter certeza que nos próximos meses, nas próximas semanas, teremos mais novidades. Então, com certeza já é, mas vai ser ainda melhor a nossa corretora rico. Ok? Beleza. Então, em Bovespa, o único motivo de alegria que nós temos, podemos dizer assim, ou então de confiança que haverá o rompimento para cima, é que os fundos estão sendo ascendentes. Mas, enquanto não romper aqui, a gente não pode cantar vitória. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. JBSS3. Está indo, aquela comprinha que deu na quarta-feira, está indo devagarzinho, pouco a pouco. Vamos lembrar bastante aqui dessa operação que nós fizemos aqui em JBSS3, daquela operação que também deu entrada aqui. E vamos lembrar que as coisas não acontecem da noite para o dia, que às vezes demora um pouquinho e depois vai. Não quero dizer que vai acontecer essa ondinha aqui, não. Eu nem acreditava. Depois que nós tivemos a formação dessa ondinha para baixo aqui, eu não acreditava mais numa alta. Mas eu quero mostrar para vocês que a gente tem que ter paciência. Tá? E vamos deixar o papel olhar. Andar, desculpa. Uma dica. Não fiquem olhando a todo instante a cotação. Fez uma compra, entrou numa operação, colocou stop, colocou objetivo, deixe o homem trabalhar. Deixe o papel andar. Não fique olhando, não fique secando o papel, que isso faz mal para a sua cabeça. Não faz bem. Ok? Ou vai bater no seu objetivo, ou vai bater no seu stop. Ou você vai ter lucro, ou você vai ter prejuízo. Deixe o papel andar. Não nos resta fazer mais nada. Depois que a gente entra numa operação, não nos resta fazer mais nada. Então vamos ter paciência. Digo isso, apesar da alta de hoje, mas um dojezinho ali, subindo pouco, vamos deixar o papel andar. Vamos ficar tranquilo, o stopzinho está ali, e vamos deixar o papel andar. Digo isso porque muita gente entrou na sua operação. Ambev. Ambev, mesma coisa. Deu entrada hoje, ok? Com o stop a 6341. A mínima hoje foi 6348. Também não tem muito o que fazer. É deixar o papel lá quietinho. É uma pena, porque ontem nós não tivemos encontro. Com certeza nós iríamos discutir ambev. Mas era um dos papéis que nós já estávamos de olho, já tinha comentado para vocês que estava voltando até as médias. E assim que desse sinal de compra, ambev seria um papel para a gente operar. Assim que fizesse nova máxima na região das médias móveis. Então, uma operação com risco ganho, bonitinho. Eu sei que hoje deu um calorzinho, né? Por isso que eu digo, não adianta ficar olhando. Eu, Osney, trabalho com isso. A minha profissão é essa. Ok? Então, eu fico o dia inteiro olhando o gráfico, olhando o mercado. Agora, vocês que têm outras profissões, não fiquem olhando o mercado. Olha a Ambev hoje. O stop estava aqui. A mínima de ontem, 6342. O stop, 6341. Ou 6339. Aí o papel abriu. Estartou. Foi. Opa, beleza, maravilha. Está indo. De repente começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair. Chega até 6348. Nessa hora você fica, ai meu Deus, eu não quero tomar esse stop. Ai, não pode chegar a 6341, senão eu vou tomar stop. O papel 6348. Você ali, fazendo figa, rezando, orando, enfim. Ai meu Deus, né? O que adiantou? Osney, adiantou sim, não bateu no meu stop. Dessa vez deu certo. Acredito em Deus, sou cristão. Vou à igreja sempre. Mas, gente, não adianta ficar orando, rezando, sei lá o quê. Porque, infelizmente, porque da mesma forma que você está pedindo para Deus para subir, tem gente pedindo para cair. Então, assim, não vai interferir. Não vai interferir nada. Infelizmente, não vai interferir. Então, não é bom a gente ficar lá torcendo, tendo esse tipo de emoção. Vamos guardar esse tipo de emoção para assistir o São Paulo. Quem é São Paulino aí, assim como eu. Vamos guardar as nossas emoções para assistir o Corinthians, para assistir o Flamengo. Flamengo que está aqui na minha cidade fazendo pré-temporada em Londrina. Para quem não sabe, nós somos de Londrina. E o Flamengo está aqui, num CT que tem aqui bem bacana em Londrina. Num centro de treinamento. Inclusive, o senhor Wanderlei Luxemburgo é sócio desse CT, desse centro de treinamento. Então, sempre o Flamengo vem para cá fazer a pré-temporada. Então, vamos guardar as emoções para isso. Não vamos ficar gastando nossas emoções aqui no mercado, não. Não faz bem, não. Então, quem assistiu o pregão de hoje da Ambev e quem não assistiu, está do mesmo jeito. Só que quem assistiu, caiu alguns fios de cabelo, porque o papel chegou a 63,48. Quem assistiu, ficou um pouquinho mais careca, com o cabelo um pouquinho mais branco. Talvez perdeu alguns dias de vida ou algumas horas, devido às fortes emoções que passou. Então, não vale a pena a gente ficar olhando. Tá ok? Vamos acompanhar. O objetivo da operação é em 67,60. Ok? E eu sei que agora vai chover de perguntas. Osney, dá para entrar ainda? Você acha que é bacana entrar ainda? Vejam só. A entrada foi dada hoje, quando fez nova máxima. A máxima de ontem foi 64,29. Ou seja, hoje, quando o papel bateu 64,30, estava dando entrada. Hoje, o papel está fechando 63,99. A pergunta de vocês agora é a seguinte. Osney, dá para entrar ainda? Está custando 63,99. Bom, então a entrada foi dada aqui, 64,30. Se alguém for entrar agora, vai comprar mais barato. Vai comprar 63,99. Sendo que hoje, a entrada deu 64,30. Então, dá para entrar ainda, pelo preço. Pelo preço, dá para entrar. Inclusive, vai comprar melhor do que quem comprou hoje, assim, quando fez a nova máxima. Porque quem comprou hoje, assim, quando fez a nova máxima, pagou 64,30. Agora, tem condições de pagar 63,99. Então, pelo preço, ok. Dá para entrar ainda. Dá para entrar. Mas, quando o papel deu entrada hoje aqui, ele abriu e estava subindo. Subindo. Ok? Ele abriu aqui e começou a subir e estartou a nossa operação. Pessoal, nós só compramos quando o papel está subindo. Eu não tenho bola de cristal. Infelizmente, eu não tenho bola de cristal. Então, o que nós fazemos é ler sinais que o mercado emite. Nós conseguimos traduzir sinais que o mercado emite. Osnei, ué, mas por que tem que estar subindo? Se está subindo, significa que tem força compradora maior que força vendedora. Então, nós estamos a favor do movimento. A favor da força predominante. Está subindo e você compra. O que aconteceu com o cambev durante o pregão? Caiu. Então, você estaria comprando uma coisa que está caindo. E eu não compro nada que esteja caindo. Osnei, não é para comprar na baixa e vender na alta? Não é bem assim, não. Quando está caindo, a força predominante é a força vendedora. Vejam que nós estamos apostando numa virada, numa reversão. Por isso que nós esperamos a nova máxima. A nova máxima é justamente o sinal que o papel quer parar de cair e começar a subir, numa região de suporte, que são as próprias médias móveis. Então, vamos olhar um gráfico intraday, de 15 minutos, por exemplo. E o que nós vamos ver no gráfico intraday de 15 minutos? Vejam que a entrada hoje de manhã foi dada aqui. Gráfico de 15 minutos passando para cima das médias móveis. Gráfico de 15 minutos ensaiando uma tendência de alta. O que aconteceu depois? Não sei por que começou a cair. Não sei por que. Ok? Então, o que seria interessante agora é aguardar a nossa amiga Ambev, pelo menos um gráfico de 15 minutos, começar a fazer isso aqui de novo. Não precisa ir lá para cima, claro que não. Mas só de ele romper as médias móveis aqui, do jeito que está, pessoal, deixa eu ver aqui. Essa máxima foi 64. Acima de 64 fica interessante. Acima de 64 já fica interessante. Por quê? Porque estará fazendo um topo acima desse topo. Esse topo é exatamente a 64 reais. Então, se quando ela começar a subir e passar para cima de 64, você vai ter topos ascendentes. Então, você estará aguardando um gráfico intraday de 15 minutos, fazer topos ascendentes. Dando sinal, novamente, que pode começar a fazer isso. Ok? Então, a lacima de 64 fica interessante novamente. Mas isso é só segunda-feira. Ah, os negros vão comprar agora. Tudo bem, você não vai estar fazendo loucura. Você não vai estar fazendo loucura. Mas seria uma confirmação, um algo a mais, aguardar o papel, passar para cima de 64. Ah, os negros fechou 63,99. Não é quase 64? É quase. Mas não é. Não é acima do topo anterior. Vejo que o topo aqui foi 64 reais. Não sei se deu para vocês entenderem. Essa é a minha explicação. Mas acredito que futuramente vai dar sim. Se vocês estudarem, se dedicaram ao mercado, com certeza vocês estarão falando a mesma língua que eu. Ok? Então, stop em Ambev abaixo da mínima de ontem. 6,3 e 41. Ou então, seria interessante 6,3 e 39. Eu gosto bastante sempre de colocar os stops com o finalzinho 9 aqui. Então, ao invés de colocar 6,3 e 41, por 2 centavos você coloca 6,3 e 39. E o 6,3 e 40, talvez, quem sabe, pode ser suporte. Então, aí você fica um pouquinho mais protegido. Tá joia? Beleza. Esses são os dois papéis que nós visualizamos depois que eu voltei de férias. JBSS3 e Ambev. Compra nesses dois papéis. Tá joia? Vamos lá. Pegar as blue chips. Petrobras, para mim, continua a mesma coisa. Não mudou nada. Pode chegar até os R$ 23,00. Só que comprar agora, para mim, não é interessante. Porque o meu stop teria que ficar aqui embaixo e sabendo que aqui eu tenho resistência. Imagina só, comprar aqui e colocar um stop aqui com objetivo aqui. Loucura, né? Entrar para ganhar isso e se der errado perder tudo isso. Não dá certo. Vale 5, uma observação. Quero lembrar a todos vocês da venda que ela deu aqui. Não sei se vocês lembram. Com objetivo no fundo anterior. Essa venda nós comentamos, mas com uma ressalva, com uma observação. Lembrando que a Vale está numa grande consolidação e que aqui era suporte. E veja que esse movimento não rompeu esses fundos aqui. Então, nós comentamos de uma possível venda na Vale aqui. Porém, com essa dificuldade na questão do suporte. Seria interessante se esse fundo tivesse sido abaixo desses fundos aqui. Para a gente ter feito essa venda. De qualquer forma, deu stop. O risco foi pequeno. O stop dessa venda estava aqui. A venda foi dada aqui. O objetivo aqui. Tomou stop no dia 3, na terça-feira. Hoje, sexta-feira, Vale voltando até as médias móveis. Correção da Vale. Se a Vale der algum sinalzinho aqui, na terça-feira. Porque segunda-feira, sei lá, de repente monta um quendo de reversão aqui. Na segunda. E na terça, fazendo uma nova máxima. Quem sabe a gente pode tentar alguma compra em Vale. Com o objetivo lá na casa dos R$41. Ok? Mas, assim, não é para sair comprando. Pelo amor de Deus. Na segunda-feira, parar de cair. Montar um quendo de reversão, quem sabe. E na terça-feira, com o sinal, fazendo nova máxima. Estou dizendo de uma possibilidade. Sendo que a Vale pode fazer diversos movimentos aqui. E não fazer esse exatamente que eu estou dizendo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver alguns papéis que vocês estão pedindo aqui. CPLL6. Me enrolei para falar o nome. Pessoal, Copel. Me desculpem não falar da Copel. Copel também deu entrada hoje. Está ok? Vejam que hoje fez a nova máxima. Eu recebi e-mail da Copel. Esqueci de avisar. Recebi hoje também. Recebi e-mail hoje. Esqueci. Até tinha anotado para falar dela. Copel também deu sinal na região das médias móveis. Objetivo topo anterior. Essa aqui já não dá mais. Ainda dá para entrar? Essa aqui já não está mais interessante. Imagina, vai comprar aqui agora. Com o stop aqui embaixo. O objetivo aqui em cima. Já não está mais interessante a relação risco-ganho. Mas hoje de manhã, logo na abertura. Eu não sei. Eu não fiz os cálculos. Mas estava mais interessante com certeza. Ok? Mas de qualquer forma deu sinal. Quem não entrou em Copel assim como eu. Observar. Vamos estudar. Vamos utilizar isso aqui para falar assim. Opa, o método é bom. O método funciona. Vamos ver o papel subir. Chegar lá no topo anterior. E confiança faz diferença. Não adianta nada você ter a teoria. Saber. Conhecer tudo de análise técnica. E não confiar no método que você utiliza. Tem que confiar. Porque o método é uma bússola. Ele vai te falando. Caminhe por aqui. Caminhe por aqui. Caminhe por aqui. Como é que você vai caminhar por aqui. Ou por aqui. Por aqui. Se você não confia. Pô. A bússola está mudando ele para cá. Mas será que essa bússola está certa? Você precisa confiar. Você precisa confiar. Então esses momentos. Quando nós temos operações que não dão risco ganho. Operações não tão interessantes. A gente utiliza simplesmente para estudar. Para confiar mais ainda no método. E falar. Poxa vida. Que bacana. Eu não entrei. Porque vi tarde. Ou porque não tinha risco ganho. Mas eu vi que funcionou. Que deu certo. Beleza? A nossa amiga BRFS3. Que eu comentei ela antes de sair de férias. Lá no dia 21. Ela estava na região das médias móveis. E deu entrada. O objetivo é o topo anterior. Vamos ver ela ser uma dos 36 e 60. Se ela se comporta. Se ela vai realmente lá no nosso objetivo. Outra operação que nós estamos utilizando. Para estudo. Para ganhar confiança. Porque ela não tinha relação risco ganho. Está ok? Olha o tamanho do objetivo. Que era até o topo anterior. E olha o tamanho do stop. Que era abaixo da mínima desse candle. Não tinha relação risco ganho. Mas estamos então acompanhando. Para ganharmos confiança no método. Isso é importantíssimo. Ok? Vamos ver se ele busca o topo anterior. O objetivo da BRFS3. É em 37,48. 37,50. Está joia? Vamos lá. Gerdalzinha. Chegando em uma região de resistência. Reagindo bem nesse início de ano. Gerdal caiu bastante ano passado. Um dos papéis junto com a Petrobras. Em Minas. BTW3. Que caíram bastante em 2011. Veja aqui. Início de 2011. O início de 2011. Até dezembro. A coisa não foi muito boa para Gerdal ano passado. Ausney caiu bastante. Agora vai subir. Eu vou comprar. Não. Não vamos utilizar esse tipo de pensamento. Porque em 2010 já tinha caído bastante também. Veja lá. O ano de 2010 tinha caído bastante também. Em 2011 continua caindo. Então não é esse tipo de pensamento. Não é esse tipo de estudo que a gente vai utilizar. Para decidir as nossas compras. Mas. É um papel que tem subido nos últimos pregões. Ou seja. Força compradora dominando o papel. Vejam só o pivô de alta aqui. Apesar de estar ali abaixo de uma resistência. Não ter rompido de vez essa resistência aqui. Mas a gente já tem um pivô de alta bonito na Gerdal. Seria interessante. Se a Gerdal rompesse de vez aqui os R$16. Para romper esse topo. Para sair da aba desse topo. Vai embora. Vai embora. Rompe. E daí numa volta. Ok. Numa volta da Gerdal até as médias móveis. A gente pensar em fazer alguma coisa. Ok. Aqui ela visitou as médias móveis. Mas bem de levezinho. Já sentiu suporte. Subiu. Então estamos aguardando uma correção da Gerdal. Para que a gente possa fazer uma compra. Ah Osney. Mas vai demorar e tal. Pessoal. Um papel que a gente fez isso. Poxa. Ambev. A gente começou a olhar Ambev aqui. E foi olhando. De subindo. De subindo. E eu falava. Calma gente. Calma que uma hora vai voltar nas médias. E foi. E vai. E vai. E vai. Voltou nas médias. Voltou nas médias. Então assim. A paciência é muito importante. Porque vejam só. Imagine você. Se você resolve comprar. Ver o negócio subir. Ver o negócio subir. Todo dia subindo. Todo dia subindo. Todo dia subindo. Aí vai falar. Vou comprar. Pum. Compra aqui. Aí compra ali. O negócio começa a cair. 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 Aí você fala. Puxa vida. Agora vai. Agora vai. De repente. Cai. Ausen. Mas quem comprou aqui. Quem comprou aqui. Se deu bem. É. Mas você não sabe. Hoje você está vendo. Que quem comprou aqui. Se deu bem. Mas quem comprou aqui. Quem comprou aqui. Está tendo uma bela. Duma dor de cabeça. Então afastou das médias. A qualquer momento vai voltar. E voltou. Aí. Ambev. Pessoal. Uma prova. Que os preços vão voltar nas médias. Nossa. Não parava de subir gente. Não parava de subir. Cada dia que a gente olhava subindo. Subindo. Voltou nas médias. Agora sim a gente arrisca uma compra. Porque agora. Nós temos a possibilidade da formação de um fundo. Numa região de suporte. É isso que a gente quer. Só isso que a gente quer. E nada mais. Ok. Agora. Vamos ver se o papel vai ter força. De continuar subindo. Isso aqui foi um descanso. O da Ambev. E é normal. E é bom. E é saudável. Porque imagine só quem comprou aqui. Ou quem comprou aqui. Ou quem comprou aqui. Ou quem comprou aqui. Quem comprou aqui. Quem comprou aqui. O que você acha? Que quem comprou aqui. Imagina quem comprou papel aqui em agosto. Pagou 40 reais. Viu o papel custando 65. O que você acha que ele fez? Vendeu. Vendeu. Realização de lucro. Realização. Pô. Eu vou vender. Está subindo bastante. Nossa. Vou vender para trocar de casa. Vou vender para trocar de carro. Vou vender porque já está bom. Vou comprar apartamento. Vou comprar outras ações. A Ambev já vendeu bastante lucro. Vou vender. Então esse movimento aqui. É exatamente a realização. Daqueles que compraram. No passado. Está ok? A gente acredita. Por enquanto. Que não passa disso. Apenas uma realização. Agora vamos ver. Se ela vai continuar. Sua trajetória. De alta. Tá? Pessoal. Só um segundinho. Só um segundinho. Ok. Gente. Deixa eu só avisar vocês aqui. Bom. Vamos fazer o seguinte. O pessoal aqui. Ficou curioso. Quanto a utilização do Stop Imóvel. Deu uma entrada. No canal da Equipe Trader. Ou no meu canal. Osney José. Tem um vídeo lá. Explicando sobre Stop Imóvel. Essa nova ferramenta. Que a corretora Rico. Embutiu no Home Broker. Eles fizeram um vídeo. Explicando. Como é que faz para utilizar. Quero lembrar a todos vocês. Mais uma vez. Que essa ferramenta. Não é utilizada. Em nosso método. Nós não utilizamos. Essa ferramenta. No nosso método. Vocês nunca vão ver. Eu utilizar aqui. O Stop Imóvel. Mas muitos de vocês. Gostam de usar. E muitos de vocês. Pediram. Essa ferramenta. No Home Broker. E vocês estão sendo atendidos. Então. Eles estão fazendo. Eles fizeram um vídeo. Explicando. Como é. Que utiliza. O Stop Imóvel. E o Start Imóvel. E nós colocamos. Esse vídeo. Em nossos canais. Youtube.com.br Equipe Trader. Ou Youtube.com.br Osney.com.y. José. Ok. Não se esqueçam. De dar uma olhadinha. Quem for utilizar. Muito bem. Vamos lá então. Vamos ver. Hipermarcas. Hipermarcas. Eita. Hipermarcas. Nós perseguimos. Essa hipermarca. Chegamos a cansar dela. Fizemos uma compra aqui. Tentamos fazer compra. Onde mais? Aqui. Se não me engano. Tomamos Stop aqui. Eu não lembro. Eu sei que a gente pegou. Essa bichinha aí. Várias vezes. Bom. E agora. Deslanchou. Parece que cansou de cair. Ok. Então. Nós tínhamos o gráfico diário. Em tendência de baixa. Tínhamos. Não temos mais. Vejam o gráfico diário. Acima das médias. E fazendo topos e fundos ascendentes. O gráfico semanal. Está voltando. Até as médias. Veja que há muito tempo o gráfico semanal não voltava até as médias móveis. A gente conseguiu pegar esse movimento. Esse último movimento a gente pegou. Agora veja que o semanal está voltando até as médias móveis novamente. Bom. Então agora pessoal. Nós temos uma possibilidade. De ganhar dinheiro com ela caindo. Calma. Não vão sair vendendo por enquanto. Por que? Vejam só. Olha que bacana. O semanal. Está na região das médias móveis. E na tendência de baixa. As médias móveis. Exatamente onde a hipermarcas está agora. É uma região de resistência. Resistência. Vejam. Bateu, caiu. Bateu, caiu. O que pode acontecer agora? Bater e cair. Bater e cair. Se for continuar respeitando esse padrão. Cai. Volta até as médias. Cai. Volta até as médias. Cai. Volta até as médias. O que vai acontecer? Volta até as médias e cai. O gráfico diário está afastado das médias. E toda vez que se afasta das médias, deve voltar. Então vocês estão vendo que nós temos dois tempos gráficos indicando uma possível queda nos próximos períodos. Na verdade, nos mostrando a possibilidade. Não está indicando nada ainda. Mas nos mostrando a possibilidade. Só que tem um tempo gráfico que não vai falar isso para a gente, que é o mensal. O que o mensal está falando para a gente? O mensal está falando assim, gente, eu também preciso voltar até as médias. Então a gente tem diário em tendência de alta, mas afastado das médias. A gente tem semanal em tendência de baixa, na região das médias. E a gente tem mensal querendo voltar até as médias móveis. Então a gente tem dois nos mostrando a possibilidade de um movimento de baixa, que é o semanal e o diário. E nós temos um ainda falando para a gente, olha, eu ainda tenho muito para subir. Se eu for voltar nas médias móveis, eu posso chegar lá na casa dos 15 reais. Por isso que nós temos que aguardar sinais. Estão vendo aí? Tempos gráficos divergindo, utilizando o mesmo método. Você tem mensal dizendo que pode subir mais. E dando sinal. Veja que o mensal está dando sinal que vai embora. Ok? Então por isso que nós temos que aguardar sinais. Seria interessante um padrão de candle negativo aqui no gráfico diário. De repente um engolfo de baixa, uma estrela cadente, algum padrão de reversão, indicando uma volta até as médias móveis. O que a gente pode fazer? Fazer uma venda para ganhar com o mercado em baixa, com o primeiro objetivo até as médias móveis do diário. Se as médias móveis do diário forem respeitadas, a gente pula fora, porque a gente vai perder dinheiro, porque o papel vai começar a subir. Lembrando a possibilidade de uma operação de venda, para ganhar com o mercado em queda. Então pode chegar até aqui nas médias móveis, sentir suporte e voltar a subir. E continuar em tendência de alta, para levar o mensal até as médias móveis. Porém, o diário pode então chegar até as médias móveis, não respeitar e continuar caindo. Para quê? Para que o semanal, então, ou continue a sua saga, que é cair e cair mais que a última vez. Ou então, para que o semanal faça o pivô de alta. Para quê? Para levar o mensal até as médias móveis. Faça o N de navio. O gráfico semanal está devendo uma visita até esse fundo. Está devendo um pivô de alta. Mesmo se o mensal for até as médias móveis, existe a possibilidade do semanal testar esse fundo, para fazer o pivô de alta, para jogar o mensal nas médias móveis. Então vejam aí as possibilidades das movimentações na hipermarca. Então nós temos que aguardar os sinais, porque existem várias possibilidades, vários movimentos. Por isso que estaremos aguardando os sinais. Esse estudo que eu acabei de fazer, na hipermarcas, a gente estudou em uma aula, no intensivo, que se chama médias móveis e tempos gráficos. É muito bacana, é muito interessante. Ainda está à venda. Foi um sucesso. Está aqui. Custa R$29,90. Ainda está no ar. Vocês podem assistir. É só pagar aqui R$29,90. Vocês terão acesso a essa informação. Isso aqui está se transformando em um DVD. Acredito que agora até a primeira quinzena de janeiro saia o DVD. E daí vai sair do ar. Não será mais vendido dessa forma. Vai ser vendido em DVD e vai custar R$79,90. Ok? Então aproveitem, assistam, que vale muito a pena. Pessoal, agradeço o presente de todos vocês. Um bom final de semana. Até semana que vem. Não se esqueçam de abrir conta na corretora e indicar a Equipe Trader. Dessa forma, vocês prestigiam o nosso trabalho. Nós somos parceiros da corretora Rico. Então, pô Osney, eu estou lá todo dia e tal. Gosto de você abrindo conta na corretora Rico. Indicando a Equipe Trader. Você estará operando com uma ótima corretora. Bons serviços. Bons preços. Bom atendimento. E também estará prestigiando o nosso trabalho. Ok? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. E até semana que vem. E até semana que vem.